Finalmente as férias, cheia de planos para alcançar seus objetivos, e aliviada por ter concluído seus estudos, Juliane estava ansiosa pela nova fase em sua vida, nada podia dar errado agora, provavelmente é assim que Juliane Koeppke se sentiu. Depois de comemorar sua tão esperada formatura da escola em 23 de dezembro de 1971, mas ela não fazia ideia do que a esperava no dia seguinte. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora. Quando Juliane Koeppke de 17 anos terminou a escola em Lima no Peru, foi junto com a sua mãe encontrar seu pai, em uma estação de pesquisa na floresta amazônica. Seus pais eram dois zoologos alemães de grande prestígio, que se mudaram para o Peru, para estudar a vida selvagem. Maria, sua mãe, era ornitologista venerada, seu pai, Hans Wilhelm, um zoológico, de renome mundial. A menina e sua mãe estavam realmente ansiosas para deixar Lima, era véspera de Natal do dia 24 de dezembro no aeroporto Jorge Chaves de Lima, quase todos os voos estavam lotados, por causa da época de férias, sua única opção era a companhia aérea Lanza, que já tinha uma má reputação, com dois acidentes em seu histórico. Maria Reciosa não gostava de voar, no entanto, estavam felizes de pegar o voo antes do Natal. Elas reservaram os únicos lugares livres para o voo 508, sem preocupação, considerando a curta duração de uma hora de voo, mas depois de comprar as passagens, elas ainda tiveram que esperar por sete horas, porque o voo estava atrasado devido ao mau tempo. Finalmente o avião decolou na tarde de 24 de dezembro. Nos primeiros 30 minutos foi uma viagem tranquila, mas logo as nuvens começaram a ficar cada vez mais escuras, e a turbulência começou. Naturalmente Juliene começou a se sentir ansiosa, e nervosa como todos os outros passageiros, inclusive sua mãe. Definitivamente algo estava errado, depois de atravessar os Andes a cerca de 6,4 quilômetros de altitude, o avião passou no meio de uma grande tempestade com trovões, e relâmpagos constantes, de repente o avião começou a pular, para cima e para baixo, pacotes e bagagens caíam dos armários e voavam pela cabine. Aterrorizada, Cue pagarrou a mão de sua mãe, alguns minutos depois ela percebeu um clarão, foi quando um relâmpago atingiu o motor do avião, agora o tanque de combustível estava incendiando, e momentos depois uma das asas do avião foi arrancado, antes que Juliene pudesse entender o que estava acontecendo, o avião mergulhou de nariz, e a cabine começou a se despedaçar, ainda presa ao seu assento, e pendurada de cabeça para baixo, ela entrou em uma queda livre de 3.050 metros. O único ruído que ela conseguia ouvir era do vento, e só via as copas da floresta girando em direção a ela, então ela desmaiou. Quando acordou, a garota não se lembrava de nada do impacto, mas provavelmente, as folhagens da selva amorteceram a sua queda. Inacreditavelmente Juliene sobreviveu ao acidente aéreo, foi um verdadeiro milagre nas 24 horas seguintes dela, ela desmaiava e voltava à consciência. Depois de algum tempo ela finalmente conseguiu ficar consciente, e começou a gritar por sua mãe, no entanto, ela só ouvia o som da selva. Logo ela percebeu que estava sozinha no meio da selva. Às vezes ela pensava estar em outra dimensão, custava acreditar que ela tinha sobrevivido à quela queda. Com a clavícula quebrada, e diversos cortes profundos em seus braços, e pernas, a menina tinha que descobrir como achar o caminho na floresta, para encontrar ajuda. Apesar desses ferimentos, ela começou a se mover, prometendo a si mesma que superaria esse pesadelo, a todo custo. Enquanto procurava por comida, Juliene ouviu o zumbido de uma aeronave circulando, acima de sua cabeça, a queda do avião provocou a maior busca da história do Peru, mas a floresta era tão densa que as aeronaves não conseguiram identificar os destroços do acidente, quanto mais uma única pessoa. Depois de algum tempo ela parou de ouvir o zumbido, naquela hora ela percebeu que deveria continuar, porque ninguém iria vir resgatá-la. Felizmente ela encontrou um saco de doces no local do acidente, mal sabia ela, que essa seria sua única comida, pelos próximos dez dias, mas ela então ouviu outro som, e ficou animada, era o barulho de água corrente, ela sabia que ali estava a esperança. Juliene estava bastante familiarizada com a selva porque seu pai era um biólogo, que estudava a vida selvagem da Amazônia, ela passou muito tempo com ele, em seu centro de pesquisa, e ele a ensinou muitas coisas sobre a natureza da floresta tropical. Ela se lembrou de quando seu pai falou, que seguir o fluxo da água corrente deveria levar até uma civilização. Além disso ela tinha água para saciar sua sede, e assim Juliene partiu em sua jornada seguindo um pequeno riacho, como você pode imaginar não foi nada fácil, a floresta amazônica está cheia de perigos, é a casa de jaguares famintos, jacarés pretos com os seus dentes afiados, e muitas cobras venenosas que são camufladas para parecer com folhas secas. Para evitar pisar em um deles acidentalmente, Juliene testava a área que estava a sua frente jogando um único sapato, ou cutucava com uma vara, que também servia de apoio. Além disso ela teve que subir em enormes troncos e montes de raízes retorcidos em seu caminho, mas a menina continuou andando, apesar do calor escaldante e da fome, era a estação chuvosa na Amazônia o que significava que não havia frutas para colher, e como ela não tinha faca não podia cortar palmito dos caules das palmeiras, apesar do sol escaldante durante o dia, Juliene ficava com muito frio durante as noites geladas. Finalmente depois de alguns dias vagando pela floresta, ela chegou à margem de um grande rio, mas não havia sinal de ninguém, por mais desanimador, ela sabia que devia seguir em frente. A jovem caminhava com cuidado tanto quanto era possível dentro da água do riacho. Às vezes caminhava, às vezes nadava. De fato, era a maneira mais fácil de avançar em vez de atravessar a densa folhagem da selva, cheia de espinhos. À noite não era fácil dormir, porque os insetos picavam, tornando suas feridas ainda mais dolorosas. No décimo dia de sua jornada exaustiva, ela finalmente viu algo que a fez pensar que estava alucinando, ela viu um grande barco. Juliene não podia acreditar no que seus olhos viam, e até tocou para ter certeza de que não era uma miragem, não havia ninguém perto do barco, mas a garota notou um caminho, que subia pela margem do rio, então seguiu até que viu uma cabana com telhado de folhas de palmeira, a cabana estava vazia, mas ela encontrou um motor de barco, e uma lata de gasolina, ali ela tinha uma ferida muito profunda no braço e estava seriamente infectada a ponto de hospedar vermes. A garota sabia que tinha que se livrar deles, assim se lembrou que uma vez seu pai havia retirado vermes do cachorro da família usando dizeu, para forçá-los a sair na superfície. Então ela derramou um pouco de gasolina em sua ferida e imediatamente sentiu uma dor intensa, porque os vermes tentaram se aprofundar em sua carne, porém ela conseguiu retirá-los completamente. Exausta Juliene decidiu passar a noite na cabana onde finalmente conseguiu ter um sono um pouco decente, no dia seguinte acordou ao som de vozes, havia vários homens lá fora, novamente ela pensou que estava sonhando, mas as vozes ficaram mais altas, e em um certo momento os homens entraram na cabana. Imagine como Juliene ficou feliz quando os viu, eles também ficaram surpresos, nesta região acreditam em todo tipo de fantasmas, e a princípio pensaram que eu era um desses espíritos da água, chamada Imanjá. São loiras, supostamente. De modo que isso foi a primeira coisa que passou por suas mentes, como me disseram mais tarde. Juliene explicou os três pescadores o que tinha acontecido, e como tinha chegado até ali, os três homens reagiram rápido. Alimentaram-na, e cuidaram de suas feridas o melhor que puderam, e a levaram rio abaixo em aproximadamente sete horas de viagem de barco, até uma aldeia onde tinha um pequeno ambulatório médico. Logo seu pai chegou e eles finalmente se encontraram. Eles não conseguiam dizer nada, apenas se abraçaram. Semanas depois ela ajudou os grupos de busca a localizar a região exata do acidente. Infelizmente ela foi a única sobrevivente, mas essa história ainda é um exemplo incrível de que a vontade de viver de uma pessoa, é sempre mais forte do que as circunstâncias mais terríveis. O que você faria se ficasse preso na selva por 11 dias conte pra gente aí no quadro de mensagens, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos, e clicar em inscrever-se para mais histórias incríveis como essa. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri